Eu fui criado assim. Gato selvagem, nos arredores da cidadezinha, guris sempre fugindo para os potreiros onde passavam vacas e cavalos. E eu, por eles, já sentia estima e este carinho que até hoje sinto. Nenhum coitado me zelava a vida. Queria era viver a liberdade. E aprendi a defender-me dos perigos por puro instinto. A importante pessoa desta infância foi meu pai. Mas o meu pai me era assim. A lei, o aço, o que não transigia em seus deveres. Só sabe Deus o que terá passado em sua vida pobre. O sofrimento como que o dotara de uma carapaça que o fazia parecer imune a fome e a sede para que moldasse o corpo em argamassa. Hoje, penso que a força da cobrança ensinou-me a esgrimir contra a parede. As suas bondades eram dissimuladas aos meus olhos, que só ouviam um duro, teso e forte. Para mim, meu pai era um palanque assentado à frente do seu rancho, insensível ao frio ou ao cansaço. Incapaz de desviar-se do seu norte. Nem nas amargas mãos dizia a vida. Nunca lhe ouvimos uma voz de peixa. Não permitia comiseração. Muito ao contrário. Reagia duro. A vida é luta. Vence o mais capaz. O que mais suar sobre o seu oito. O que mais cedo madrugar. Em pequeno, muito vagamente lembro o seu colo, substituindo a mãe, que já se fora. Mas esta imagem me é tão remota que raras vezes a reconstituo. O tempo que me vem mais à memória é o do guri, que mala, lei saía, largava tudo para voar na rua. Eu amava meu pai e não sabia. Ou, se sabia, tratava de ocultá-lo de mim mesmo. Demonstrações de afeto familiares pareciam perturbar-me a natureza. Eu era apenas um menino que se omitia em demonstrar ternura. Temendo que algum gesto de carinho pudesse confundir-se com fraqueza. Havia vezes em que eu odiava e o rejeitava ao me sentir sozinho. Porque cobrava cada ato falho. Porque ralhava contra qualquer falta que pudesse levar-me ao descaminho. As palavras de meu pai eram tais ordens que se devia cumprir de qualquer jeito. Dessas palavras e dos gestos fortes ficou-me para sempre este preceito do amor ao trabalho e à família. Mas o trabalho, nesses longes tempos, era de sol a sol. Asperatria que se devia abrir com toda força e renovado vigor, a cada dia, a vida inteira. Já a família se agrupava muito. Toda a pobreza era irmãmente repartida. E a dor e a enfermidade eram veladas em conjunto. A cada filho que se emancipava suando o seu salário, o tratamento de meu pai ficava meio, talvez mais doce, um pouco mais sereno. Mas a cobrança seguia o necessário. Nunca ouvi chorar. Os seus sentimentos eram tão cerrados que foi preciso me fizer ciúme para desvendar este amor imenso. Essa descoberta veio aos poucos. A idade chegara para todos. A lei, então, passou a ser mais branca. E o cuidado, talvez, menos intenso. Eu, que me fiz adulto antes do tempo, saí como um filho sai, sem saber o quanto a rua me ensinara, nem atinara a força da argamassa que herdara de meu pai. Nem mesmo eu sabia de que pedra eu era feito. Tinha os meus sonhos e a insegurança daqueles que começa quando eu atirei a vida numa mala e parti para o mundo a me aprovar. O medo de ser frouxo me assustava. É que eu sabia que, atrás de cada esgrima, haveria uma parede que não me deixaria recuar. Hoje, a vida passou, o corpo vai sofrendo os seus estragos, mas me alegra saber que o coração é pedra doce. Fácil de eu moldar, mas que sofre sozinho nos seus medos e jamais reparto os seus fracassos, pois não lhe permitirão nunca o direito de chorar. É nestas horas que o meu velho volta e me levanta na palavra. Assim é a vida, só vence quem lutar. Aperta o coração, afirma o braço e ergue a cabeça. Lá é teu lugar. Seis bat Osficiãs e sensibilidades Comidas, as dificilidades em geral! Comidas, as dificilidades em geral comasse qui. As dificilidades em geral, offer a pandemia com as magistralidade e expectativas. Comidas e ásia dos immigos. Obrigado.